Malhação, seu lugar no mundo. O que é que você quer fazer nesse batizado? Você sabe que o filho não é seu. Você pode repetir isso o quanto você quiser, mas eu sei que eu sou o pai dessa criança, Cissa. Você fica falando isso por quê? Você tem medo de perder a boquinha que você tem lá na família do João, né? Hoje. É pra você, Cissa. Samurai? Pra ficar com vontade. Presente aqui pro Rodriguinho. O que é que você quer aqui? Malhação.